Oi, aqui é a Dona B. Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer o molho de tomate com hora pronobis Primeiramente meia cebola picada, dou 2 tomates e 10 folhas de hora pronobis Dei os tomates ao meio e só fiquei com a parte de fora, a de dentro eu retirei Adicionei na panela com um pouco de óleo e levei pro fogo para refogar Quando começou a ferver, eu peguei e botei um pouquinho de água, né? E fui mexendo bem e adicionei meu sal de hora pronobis, que deu um sabor incrível para o molho E fui mexendo bem Quando o molho começou a reduzir e a pele do tomate começou a soltar, eu vim com meu hora pronobis bem picadinho Adicionei na panela, né? E fui mexendo bem rapidinho assim Pra aquela babinha se juntar tudo com o molho, ficar bem cremoso, né? Então eu adicionei a massa já cozida, né? E fui mexendo bem Para tudo ficar bem quentinho assim e ficar um molho delicioso Ficou uma refeição bem nutritiva e um prato delicioso Uma ótima opção para o almoço ou para a janta Se tu gostou da dica, deixa um like e se inscreve no canal Sempre trago dicas com hora pronobis aqui pra vocês Tchau! Tchau!